Fever, vamos fazer agora dois exercícios para complementar mais o vosso treino, neste caso para fazer um complemento para o futebol. Aqui vamos dar um passo grande, cruzar ligeiramente a perna, cá atrás, desta forma, e depois fazer apenas 4 movimentos muito lentos a descer, rápidos a subir, muito lentos, rápidos e subir. Desta forma, quando acabarem 4 movimentos lentos, vamos começar a ser rápidos e trazer o joelho cá à frente e cruzar o máximo. 4 movimentos rápidos também e depois voltamos a pegar nos pesos, fazemos mais 4 com peso, mais 4 com 5 pesos. Segundo exercício, vamos subir aqui uma prancha lombar, vamos conseguir pôr muita pressão na parte de trás da perna e no glúteo, bem lá em cima e depois vamos subir o máximo a perna, cá em cima, movimentos rápidos e depois 2 lentos e voltamos a acelerar mais 4 vezes rápidos. Isto é importante para conseguirem trabalhar mais a vossa potência e mais a vossa velocidade. Espero que gostem de cerca de 3 cheiras das 6 repetições em cada exercício. Até à próxima, bom treino!